...também, vamos ver o que dá, tá aí Richa, pé direito, tá ligado, gol! Deli, 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 Guará! Há muito não fazia, por isso toda alegria de Guará! Um para o Goiás, zero para o craque! Vai Ronildo, levantou, fechadinho, olha o tag, olha o gol! Olha a sobra! Gol! O retorno de Criciú, uma, dois a zero, o Verdão! Novamente Túlio, é levantar agora, preferiu buscar ali de fundo, olha o Túlio, segundo pau, tirou a zaga, de bicicleta, gol! Gol, laço de Ronildo! Um gol digno de placa no estádio da Serrinha! Vai a loucura essa galera! Ronildo, 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 veja só a cofrida do replay! Coleirão, targa adiantado, Ronildo sem medo de ser feliz, meteu lá dentro de bicicleta! O Atunão olha pra cá, manda a sequência do lance, bateu o Ronildo na cavadinha, olha o gol! Gol! Novamente Guará, agora de cabeça, desviando no canto direito de Targa, Guará, quatro para o Goiás, o segundo deles, zero para o craque de Catalão! O Fernandão foi na grande área ali, olha o zagueiro do craque, levantamento do Fernando, olha o gol, olha o gol! Gol! Leonardo! Leonardo! O artilheiro não perdoa ali a marca, diminuindo, fazendo o primeiro gol do craque de Catalão! O Benevão é mais retraído, é um atleta de Cristo, né? Ah, ele é atleta de Cristo? É, então fica mais na dele, eu não sei, acho que a marcação foi mais dura, não sei, viu aí? Olha só, olha o gol contra! Gol! No Goiás, no Goiás, o gol contra Fabinho! Final de jogo na Serrinha, cinco para o Goiás! Um para o craque de Catalão!